Tô muito forte, sabia? Eu vou te contar o segredo. Minha mãe compra uma vitamina A pra mim, mas não é qualquer vitamina não. Ela é a vitamina, ela é sobrecompete, tem tudo que seu filho precisa. Não tem gosto de remédio não. Tem gosto de quer, tipo de futebol, não é demais, compre sua filha pra sua filha. Tem informação mais próxima em nossa casa. Tchau, tchau.